Música Sou uma estrela cadente, o céu nos dá Uma chama no corpo me acender Vou fazer o pedido e te chamar No começo do sonho acontecer Quando os dedos tocarem na tela O universo vai todo esterecer Nas estrelas rodando em cálculo Esquemunhas no amor, eu e você Nas partidas no nosso coração Sacra no mundo é boa, eu e você O sol se prepara para crescer O sol de amor As noites sabem como eu te esperei Não vou mudar de medo A lua sabe que eu já faixonei Se você é meu, eu e você não me lembrei O sonho de amor Não vou mudar de medo Não vou mudar de medo